Olá galera, beleza? Hoje com mais um Caçoele Indica pra vocês, hoje a gente vai falar sobre duas bandas, duas excelentes bandas, tá? Eu vou mostrar pra vocês um DVD e um CD, começando por esse grande DVD, Carro Bomba, A Máquina Não Para Ouvir. Tá aí uma excelente banda, é uma banda que eu sou fã e eu estava nesse show da gravação, que foi no Sesc Belenzinho, eu adorei a captação, as câmeras, é um show muito fiel, mais uma vez o Rogério Detonando, um cara que eu sou fã há muitos anos, e parabenizar toda a banda pelo grande show, pela estrutura e pela honestidade no som, então tá aí um grande registro dessa grande banda, o Carro Bomba, super indicado, A Máquina Não Para Ao Vivo, beleza galera? Bem, na sequência, essa grande banda, o Golpe de Estado, que tá aí na luta, acabou de lançar esse grande disco ao vivo, duplo. Com participação do Andréas Kisser, do Catalau, do Rogério Fernandes, do Carro Bomba, que ele estava na banda até pouco tempo e acabou saindo, né? Quem mais? O Carline, grande guitarrista, né? Foi guitarrista da Rita Lee, então tá aí esse grande disco, esse grande registro do Golpe de Estado, que foi gravado em um show excelente, tá? Infelizmente esse show eu não fui, mas adquiri aqui o CD e parabenizar toda a banda. O João Luiz, que é o novo cantor, eu cheguei a fazer um show com ele no Guilanzin, que infelizmente fechou, a gente fez um tributo ao Dio duas vezes, foi uma grande experiência, conheci ele pessoalmente, grande cantor. E é isso aí galera, apoiem o Metal Nacional, o Rock Nacional, comprem os discos, vão nos shows, isso é muito importante para as bandas continuarem. Então é isso aí, Golpe de Estado e Carro Bomba na cabeça. Valeu galera, e até a próxima.